Você disse que dança de tudo É agora que eu quero ver Pois a festa já vai começar E eu quero dançar com você Você disse que dança de tudo Você disse que sabe dançar Você disse que dança forró E musga sataneja e tudo que toca Tem gente que quer aprender Tem outros que quer ensinar Tem gente que só quer beber Que só quer ouvir a música tocar Menina, eu quero aprender Eu quero dançar com você Cola, cola o seu corpo no meu Pode colar que você vai gostar Menina, cola, cola o seu corpo no meu Cola, cola o seu corpo no meu Cola, cola o seu corpo no meu Pode colar que você vai gostar João Soares com o ritmo do Mela Mela Você disse que dança de tudo É agora que eu quero ver Pois a festa já vai começar E eu quero dançar com você E eu quero dançar com você Você disse que dança de tudo Você disse que sabe dançar Você disse que dança forró E musga sataneja e tudo que toca Tem gente que quer aprender Tem outros que quer ensinar Tem gente que só quer beber E só quer ouvir a música tocar Menina, eu quero aprender Eu quero dançar com você Cola, cola o seu corpo no meu Pode colar que você vai gostar Cola, cola o seu corpo no meu Pode colar que você vai gostar Menina, cola, cola o seu corpo no meu Pode colar que você vai gostar Menina, cola, cola o seu corpo no meu Cola, cola o seu corpo no meu Cola, cola o seu corpo no meu Pode colar que você vai gostar E vamos